Com vocês e pra vocês, Menos é Mais no Turma no Quintal, vamo lá! Vamo lá! Turma do Pagó de Menos é Mais! É o Pagó, é o Turma no Quintal Vamo que vamo Dá a chegar? Chega, moleque! Chega! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Ela sempre liga, ela sempre liga Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Ela não é louca! Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar É sempre assim! Mas tô sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu! Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Então bebe, vem me procurar Normal! Então ela toma um negocinho e vai atrás Ela toma um negocinho e me liga Bebe, bebe! Onde você tá? Vamos continuar cantando assim! Eu fico aqui pensando no que aconteceu No fundo essa verdade não me convenceu Queria até ter você aqui comigo Aqui pertinho! Me deu uma vontade de chorar, chorei Mas por te amar demais eu já te perdoei Não vale assim de novo, meu amor Que eu brilho Porque eu brilho Quem ama pra valer Sente saudade Eu só me preocupei Porque é tarde Porque é tarde Se você soubesse o quanto eu morro de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender você Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Nem por um segundo eu saio do teu lado Eu tenho tanto medo, amor De te perder Balança, balança! Se você soubesse o quanto eu morro de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender Sempre tem alguém Sempre tem alguém Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Nem por um segundo eu saio do seu lado Não tem alguém querendo ser teu namorado Vamos, 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 vamos Ai, ai, ai Que valor, meu bebê Ai, ai, ai Sente saudade Menos é mais Vamos, 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 vamos Tamo junto Obrigada, rapaziada Tamo junto Tchau Tchau É nóis Valeu É isso, meu bebê Mulher E eternizamos Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me inscrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi Me arrependi e te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e quando sonha falha E nega diz que eu inventei Odeia dormir maquiada Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha falha E quando sonha falha Odeia dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Taos Taos Sobreviver do teu amor Taos Eu tô morando no fundo do poço Tá mais fácil acordar cachorro morto Do que você me dá valor Qualquer centavo de moral que cê me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Ta sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme até quebou o beijo que é o problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existisse o troféu de otário Eu tava no pódio No pódio No pódio No pódio No pódio No pódio Taos Sobreviver do teu amor Taos Eu tô morando no fundo do poço Ta mais fácil a cor da cachorro morto Do que você me dá valor Qualquer centavo de moral você me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Ta sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme até que é bom o beijo é que é problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Ta sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme até que é bom o beijo é que é problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existisse troféu de otário eu tava no pódio Tiozinho troféu de otário não dá cara Eu me apaixonei pela pessoa errada né Sai dessa meu irmão Taosso Taosso Desenvolvendo com outra pessoa Que o passado ficou no passado e já me superou Que a sua vida tá fluindo bem, tá de vento em poupa Que não tem tempo de lembrar do tempo que a gente se amou Isso é o que se diz, no celular pra fora Mas o coração pra dentro eu sei que é outra história Posta que tá bem que superou meu love 15 segundos fake de balada top E fora dos stories, e fora dos stories Que a vida de solteira tá dando mais sorte Que o coração tá blindado mais que carro forte E fora dos stories, e fora dos stories Eu sei Na vida real você não desfaça muito bem Fiquei sabendo que tá se envolvendo com outra pessoa Que o passado ficou no passado e já me superou Que a sua vida tá fluindo bem, tá de vento em poupa Que não tem tempo de lembrar do tempo que a gente se amou Isso é o que se diz, no celular pra fora Mas o coração pra dentro eu sei que é outra história Fiquei sabendo que é outra história Fiquei sabendo que superou meu love 15 segundos fake de balada top E fora dos stories, e fora dos stories Que a vida de solteira tá dando mais sorte Que o coração tá blindado mais que carro forte E fora dos stories, e fora dos stories E fora dos stories, e fora dos stories Que a vida de solteira tá dando mais sorte Que o coração tá blindado mais que carro forte E fora dos stories, e fora dos stories E fora dos stories, eu sei Na vida real você não desfaça muito bem E fora dos stories, e fora dos stories Eu sei Na vida real você não desfaça muito bem Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, sua mãe na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Só que ela também eu nem esqueci de pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde hoje Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Ai, 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 ai Só que ela também eu nem esqueci Eu pedi pra ajudar Tive uma ideia Acabei de ter uma ideia Que o nome da sua mãe é difícil demais Eu nunca lembro Eu vou chamar ela de sogra Ai, 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 ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde hoje Eu vou chamar ela de sogra Ai, 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 ai Assim eu lembro toda hora Ai, 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 ai Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde hoje Eu vou chamar ela de sogra Ela responde hoje Eu entendo Para tudo sou eu que estou tocando no rádio Quero saber o seu comentário Me diz se você gostou ou não Para tudo, aumenta o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Esperando tanto esse dia Vou mostrar pra sua família Que meu sonho é profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo, coloque sentimento pra fora Desculpe eu te ligar nessa hora Mas chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Essa pode ser loucura do seu coração Pensa com a cabeça, vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida Foi melhor pra nossa vida a separação Era a nossa se mudando com a tua mão E o combinado era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com você Mas quem se envolve com isso É fatal Eu tentei evitar Mas era pra você dizer Que não Mas a gente sabe que não Mas a gente sabe que não vai voltar Nem sermos amor Outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaída A saudade sonhar A ideia foi sua Eu tentei evitar Mas era pra você dizer Que não Essa pode ser loucura Do seu coração Menos e amor De propósito Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Eu não te trocaria Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo Não consigo me conter Dói no peito A saudade Faz chorar Eu já tentei Te esquecer Eu já tentei Me conformar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi E eu errei Se eu errei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Fiz morar Eu não sei onde foi Eu errei E eu errei Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito Eu quero ouvir a mocidade cantando junto comigo Eu já tentei Te esquecer Eu já tentei Me conformar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi E eu errei Eu já tentei Te esquecer Eu já tentei Já tentei Me conformar Eu já procurei E desisti De te encontrar Já faça Eu só me Eu não sei onde foi E eu errei Seus e senhores Ludmilla Corpo sereno Nossa Raia Não tem como eu dormir em paz Sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história Na balada de quinta a domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de porre Cheiro da cerveja Deus onde é que eu tava Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de porre Cheiro da cerveja Deus onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com alguém Deixar pra lá Só guarda o meu lugar Cair no seu sofá Eu assumo a culpa Desde que você me prenda Pra não me soltar Não tem como eu dormir em paz Sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história Na balada de quinta a domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de porre Cheiro da cerveja Deus onde é que eu tava Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de porre Cheiro da cerveja Deus onde é que eu tava Com a cabeça Se ficou com alguém Deixar pra lá Só guarda o meu lugar Aí no seu sofá Eu tava de porre Cheiro da cerveja Deus onde é que eu tava Com a minha cabeça Eu pensei que era uma boa terminar Eu achei que fosse superar Eu achei que fosse superar Cheiro da cerveja Deus onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com alguém Deixar pra lá Só guarda o meu lugar Aí no seu sofá Eu assumo a culpa Desde que você me prenda Pra não me soltar Se você quiser quebrar Se você quiser quebrar meu coração agora Você pode Se quiser pegar a chance Se quiser pegar a chance Que me deu de volta Também pode Eu sei que disse que tava tentando ir devagar Mas meu coração de moço resolveu acelerar Outro dia no cinema Eu fiquei torcendo pro casal no final se acertar Eu nem vi a hora que chamei sua mãe Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sono Nem quantas vezes me peguei passando pela porta Rodando o quarteirão pra ver se criava coragem De gritar pra todo mundo ouvir Eu não quero ficar com mais ninguém O que você me dá me faz tão bem Eu quero almoço de domingo Tudo que vier eu toco Assista aquela série outra vez E aprenda a gostar de japonês E tomou com seus amigos Tudo que vier eu toco E se for com você Eu toco E aí, qual vai ser? Vem logo Eu sei que disse que tava tentando ir devagar Mas meu coração de moço resolveu acelerar Outro dia no cinema Eu fiquei torcendo pro casal no final se acertar Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sono Nem quantas vezes me peguei passando pela porta Rodando o quarteirão pra ver se criava coragem De gritar pra todo mundo ouvir Eu não quero ficar com mais ninguém O que você me dá me faz tão bem Eu quero almoço de domingo Tudo que vier eu toco Assista aquela série outra vez Assista aquela série outra vez E aprenda a gostar de japonês E me tomou com seus amigos Tudo que vier eu toco Eu toco, eu toco Eu não quero ficar com mais ninguém E se me dá me faz tão bem Eu quero almoço de domingo Tudo que vier eu toco, eu toco Assista aquela série outra vez E aprenda a gostar de japonês E me tomou com seus amigos Tudo que vier eu toco E se me dá me faz tão bem Vem logo Não tenho mais nada Tudo que eu tinha Era você Luto contra a falta Luto contra a falta Sabe qual falta Sabe qual falta A de você Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa E agora quem é que vai usar o meu casaco de vestido Meu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Seria justo pelo menos Seria justo pelo menos uma troca Eu mudo e você volta Eu choro quase todo dia Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa Agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Eu já apaguei o preço Andei ausente Não vou errar de novo Não vou lutar pra cada memória Porque ainda tem Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa E agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Seria justo pelo menos uma troca Eu mudo e você volta Eu mudo e você volta Não dá pra saber aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal e quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento real no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade E dói saber que nada era de verdade Sacanagei, sacanagei Eu vi amor, mas era só No dia de espera da carência Não dá pra saber aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal e quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Quem sabe canta aí, vem, vem Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dói saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só Miragem Olha só Se eu fosse você investiria nesse encontrinho aqui, tá bom? Tá? Sei que você não ama mais ninguém Ninguém quer amar, tá bom, do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Encontrinho Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Quer saber como fazer alguém feliz? Arrasta pra cima Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Bota o balanço Bota o balanço Encontrinho Vamos por aí Olha só Eu venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Eu venho trabalhando Eu venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Só por você eu parei de beber Não faço festa lá no meu apê Já tô magrinho Vão ter a correr Todos notaram Só você não vê Que palavrão é coisa no passado Eu já nem ando Tô lá mal rotando Na minha boca Não tem mais cigarro Você não vê Mas nem todos notaram Eu venho trabalhando Venho me esforçando Encontrinho Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Eu venho trabalhando Eu venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Essa rotina já tá estressante Não aguento mais Gb refrigerante O meu pulmão sabe Que eu sou fumante Vivo e pedido Trago a todo instante Vou compensar Minha coisa pra você Só fui um dia E parei de correr A minha bala Voltou a aquecer Amor vem logo Ou você vai ver Eu vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Eu vou voltar pra sacanagem Vou pra casa de massagem Ali, ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Aí, encontrinho Se liga nesse balanço aqui, ó Deixa rolar Namorar pra quê? Mal me conheceu E já quer meu coração Eu tô azente pra romance Agora a minha baga é da romance Tente, ralo, caro, 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 pinta Te mataram de tesão Deixa eu tirar da sua roupa Deixa o gostinho da tua boca Mas já por mim É o melhor a fazer Compromisso, mas sério não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem Tô cansido ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Depois, cada um pro seu lado Até logo, bye-bye Deixa acontecer O lance é o lance E assim ninguém perde a paz A gente se vê Não dá vontade Depois, cada um pro seu lado Até logo, bye-bye Deixa acontecer O lance é o lance E assim ninguém perde a paz Nosso encontrinho hoje é na cama, bebê Só falta dizer que me quer Só falta poder te levar Pra cama Acerola, aquele swing Que só você sabe meter no ombro aqui, ó Pra gente, lê-lê-lê-lê-lê Pra gente, lá-lá-lá-lá-lá Na cama Seu corpo, meu corpo Um beijo, desejo, inflama Meu bem, abre a guarda Pra gente se espalhar Na cama Ê-lá-lê-lá-lá-lá O dia passa, mas não passa essa vontade Eu conto as horas pra matar essa saudade Nem imagino o quanto eu gosto de você Gosto de você Gosto de você Se diverte por viver em desvantagem Me promete pra amanhã ou pra estar Me dá de mim porque eu gosto de você Gosto de você Gosto de você Pra quem deixar o nosso amor pela metade O que eu fiz pra merecer Quanto a vontade De você Aquele bagaço, vai Aquele bagaço, vai Que corvinha, senhoras e senhores Ela erra Ela erra Vem! Les, 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 les Vamos encontrinho Les, 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 les Les, 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 les Cara de pau, todo mundo tá sabendo O que a gente tá se vendo E o comentário tá geral Cara de pau, você chega no encontrinho Conquista o meu carinho e depois me deixa mal Cara de pau, todo mundo passa bem Que a gente tá se vendo, o comentário tá geral Cara de pau, você chega de mocinho Conquista o meu carinho e depois me deixa mal Não mete essa que eu tô só de brincadeira Não mete essa sim, você vai me quebrar A nossa história toda noite é passageira Mas com você vir não dá pra brincar Não encontrei o todo mundo tá ligado E quer ir, pode crer, você ganhou Anda dizendo pros outros que está sofrendo Mas te conheço é conversa Blá, 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 blá Use essa boca só pra me beijar E precisa saber Se na hora do logo é só eu e você Não precisa falar Use essa boca só pra me beijar E precisa saber Se na hora do logo é só eu e você Que encontrei esse com o DP? Ele é o cara de pau Com vocês e pra vocês Grupo Vamos sereno! Urma do pagode! Vamos nós! Aquela conexão gostosa! Aí! Ela pediu pra eu não contar nada E ela quer segredinho, né? Exigente! Ela é exigente! Se liga aí, ó! Vou contar! Tudo bem, você pediu pra eu ficar quieto Eu quero preservar você Mas confesso, ficou difícil ser discreto Como é que eu posso me conter? A pele marcada na cor do verão Que delícia! Aonde cê chega, cê chama atenção Sorriso lindo e um corpo de se invejar E eu, acuado num canto Comendo melada até me lambuzar Marquei um golaço e não posso comemorar Me deixa contar Vou espalhar por toda a rede social Botar na vida, tirar onda com geral Sua beleza é um absurdo Me deixa contar Vai viralizar Que pago pra ver Eu não ganho a vó, o pagate com você Aí tá cego ou tá surdo A pele marcada na cor do verão Aonde cê chega, cê chama atenção Sorriso lindo e um corpo de se invejar E eu, acuado num canto Comendo melada até me lambuzar Marquei um golaço e não posso comemorar Me deixa contar Vou espalhar por toda a rede social Botar na vida, tirar onda com geral Sua beleza é um absurdo Me deixa contar Vai viralizar Que pago pra ver Que eu não ganho a vó, o pagate com você Aí tá cego ou tá surdo Me deixa contar Vou espalhar por toda a rede social Botar na vida, tirar onda com geral Sua beleza é um absurdo Me deixa contar Vai viralizar Que pago pra ver Que eu não ganho a vó, o pagate com você Aí tá cego ou tá surdo Tudo bem Você pedir pra eu ficar quieto Fala barulho, vamos pro cenário Tamo junto família Deus abençoe, muito obrigado Obrigado a vocês pelo convite A gente que agradece Para a parceria aí Te analisamos, hein Você fala, 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 fale só Cobra, cobra, cobra e faz pior E não faz nada, nada pra salvar o nosso amor Que tá afluxando nós Se isso for amor Eu acho que eu aprendi ao contrário Se isso for amor Eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você Que tá com toda essa razão O mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade O que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde A me dar uma dor de cabeça Eu cresço sozinho Eu cresço sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar E me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você E pra gente se entender Faltou tanta coisa, inclusive você Se isso for amor Eu acho que eu aprendi ao contrário Se isso for amor Eu acho que meus pais nunca se amaram Será que é você Que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade O que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde A me dar uma dor de cabeça Eu cresço sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar E me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você Você fala, fala, fala Não vai gostar de ver minha boquinha no open beijo Você não vai gostar de ver minha boquinha no open beijo Certeza vai bater o desespero Vai me ligar Chamando de amor Pra consertar o que você quebrou Ajoelha e começar a rezar Pra minha fila não andar Pede pra gode pra eu não superar você Pede pra gode pra não te trocar pelo rolê Vai se arrepender, vai chorar litrão Pede pra gode pra eu não te apagar do coração Pede pra gode pra eu não superar você Pede pra gode pra não te trocar pelo rolê Vai se arrepender, vai chorar litrão Pede pra nós de pleno te apagar do coração Não sou eu, pai, é ele É ele, sempre ele Oh, my God Não vai gostar De ver minha boquinha no pente Você não vai gostar Certeza vai bater o desespero E vai me ligar chamando de amor Pra consertar o que você quer Ajoelha e começa a rezar Pra minha fila não mandar Pede pra Gord Pra eu não superar você Pede pra Gord Pra não te trocar pelo rolê Vai se arrepender Vai chorar letrão Pede pra Gord Pra eu não te apagar do coração Pede pra Gord Pra eu não superar você Pede pra Gord Pra não te trocar pelo rolê Vai se arrepender Vai chorar letrão Pede pra Gord Pra eu não te apagar do coração Pede pra Gord Pede pra Gord Pra não te trocar pelo rolê Vai se arrepender Vai chorar letrão Pede pra Gord Pra eu não te apagar do coração Pede pra Gord Pra eu não superar você Pra eu não superar você Pede pra Gord Pra não te trocar pelo rolê Vai se arrepender Vai chorar letrão Pede pra Gord Pra eu não te apagar do coração Oh my God Essa boquinha não aguenta ver no open vision não Nunca mais Faz barulho É de propósito menos é mais encontrinho Aí encontrinho Que encontrinho hein Ferrugem Que encontrasse meu irmão Que momento senhoras e senhores Maravilha Você é de propósito moleque Sem querer não Aqui tem história pra contar meu irmão Demais Como sempre distraída De filme você não viu É a coisa mais bonita O teu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Bota essa voz, mulher Te proponho, amor Um trato Que tal se render Eu te dou o seu retrato Mas quero você Quero você Quero você Você é a foto Toda nuva No banho de rua Meu cartão postal Meu corpo Meu sinal Meu sinal, meu sinal Meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Meu sonho real Meu sonho real Meu sonho real Você é a foto toda nuva No banho de lua Meu cartão postal Meu cartão postal Meu corpo Meu sinal Meu sinal, meu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Essa aqui é um sucesso, olha só Quero ver Quando a gente ficou Não tive tempo pra dizer Quanto o amor existia Vejo você Como um sonho feliz Bonito, mulher Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar A nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei no lar Vamos lá encontrar Pra ser feliz Vem! Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Uma paixão Preciso te ver Saber 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 De bem com coração Deixar rolar Deixar rolar essa paixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe, meu bem, esse dia vem E aí não vai Eu quero ouvir você! Então vem Faz amar você Tô louco pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho sem você Nada fica pra depois Quero, quero, quero Quero um dia pra nós dois Quando eu me vi perdido Não vai amar você Não vai amar você Não vai amar você Eu tô louco pra dizer Eu não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Sozinho sem você Sem você Nada fica pra depois Pra depois Quero um dia pra nós dois Essa vai ser um sucesso, mano! Quando eu me vi perdido Você manteve acesa a minha esperança Nada fazia sentido E você me deu cor Como quem protege uma criança Quando se apagaram as luzes Você me deu a mão E me guiou o escuro Como o sol cortava as nuvens Você me iluminou E foi o meu porto seguro E eu que acreditava Que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou Que o amor não era um lance Era o maior dos sentimentos Você me aqueceu No calor dos seus braços Colou meu coração Pedaço por pedaço E mesmo quando o mundo Acreditou em mim Eu nunca tive alguém Que me amasse assim Você me fez mudar Dar a volta por cima Me fez recuperar A minha autoestima Quando mais precisei Se encontrou no meu prato Ação da minha vida Eu te amo tanto Você me aqueceu No calor dos seus braços Colou meu coração Pedaço por pedaço E mesmo quando o amor Acreditou em mim Eu nunca tive alguém Que me amasse assim Você me fez mudar Dar a volta por cima Me fez recuperar A minha autoestima Quando mais precisei Se encontrou no meu prato Ação da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Toma no pagode Pichote Misturando 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 Desculpa a sinceridade Mas aquele trouxa Foi tarde Quanta imaturidade Não merece Um pingo Na sua saudade Linda Lindo demais Pra sofrer por alguém Tão de menos Nem olha pra trás Segue em frente Lá pro meu apartamento Se ele te largou Vem que eu te agarro Se faltou o amor Eu te amo fácil Me chama no privado Me chama no privado Se ele te largou Vem que eu te agarro Se faltou o amor Eu te amo fácil Me chama no privado Me chama Me chama Me chama Se ele te largou Vem que eu te agarro Se faltou o amor Eu te amo fácil Me chama no privado Me chama no privado Se ele te largou Vem que eu te agarro Se faltou o amor Eu te amo fácil Me chama no privado Me chama no privado Tudo que ele esfriou, vou me esquentar no quarto Doutor, fala pra ela, fala pra ela Se deu errado aí, vem pra cá, vem pro nosso lado Aqui a gente esquenta Aqui tá quente Pichote Desculpa a sinceridade Não é nada pessoal É fácil pra você Dizer pra não ouvir meu sentimento É fácil porque não Não sente o que eu sinto aqui dentro Você já me esqueceu Mas eu ainda tô preso na gente Então não vem pedir pra eu seguir em frente Já avisei do meu vizinho Pra não tocar sorriso nem tiozinho Porque se eu ouvir me acabo de chorar E tô fazendo tudo pra não te lembrar Não tô dando conta não Foi embora e levou meu coração Ainda te amo e tenho recaída Quem mandou você sair da minha vida? Não tô dando conta não Foi embora e levou meu coração Ainda te amo e tenho recaída Ainda te amo e tenho recaída Mas eu ainda tô preso na gente Mas eu ainda tô preso na gente Quem mandou você sair da minha vida? Quem mandou você sair da minha vida? Não tô dando conta não Foi embora e levou meu coração Quem mandou você sair? Quem mandou você sair? Foi embora e levou meu coração Quem mandou você sair da minha vida? Ai, ai, ai É fácil pra você Tô precisando dividir A metade do que eu tô passando Eu tô ficando com alguém Com uma vontade de dizer que amo E quem nunca passou por isso Um ansizinho que dormiu ficante Acordou compromisso Vai em frente Escuta um conselho de amigos E se der certo o show Fechou, vai que vira amor Se der casório, cê já tem padrinho Se der errado o show Fechou, que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Se der certo o show Fechou, vai que vira amor Se der certo o show Se der certo o show, vai que vira amor Se der certo o show, vai que vira amor Se der casório, cê já tem padrinho Se der errado o show, fechou, que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso A gente bebe junto e ri de tudo isso Se der certo o show, fechou, vai que vira amor Se der casório, cê já tem padrinho Se der errado o show, fechou, que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso A gente bebe junto e ri de tudo isso A gente bebe junto e ri de tudo isso Pode até perder o amor, mas não perde o amigo Pode até perder o amor, mas não perde o amigo Irmãos, se der certo o show, fechou Se der errado, show fechou também Tamo junto e misturaram É Diego e Vitor Hugo E Dito Após Apareci no meio do pagode E ninguém entendeu nada Camisa do Nirvana Tênis velho E uma calça desrasgada Notei No seu olhar Aquele adiugamento E foi aí que resolvi Partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do Revela Já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né? Ficou molinha Derreteu Até pegou na mão Do diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferentão, né? Baby, ficou viciada O beijo foi bom, né? Ficou molinha Derreteu Até pegou na mão Do diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferentão, né? Baby, ficou viciada O meu lovezinho não fica assim comigo Cê sabe que eu nunca vacilei contigo Eu poderia tá te dando o perdido Mas tô aqui ajoelhado te pedindo Quem vai ter cerveja? Vai, vai Ter mulher solteira? Vai, vai Mas eu te amo e você pode dormir em paz Oh, calma, calma, amor Calma, calma, amor É só um pagode, deixa eu ir, por favor Calma, calma, amor Calma, calma, amor É só um pagode que o turma me chamou Oh, 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 oh É só um pagode que o turma me chamou Oh, 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 oh É só um pagode que o turma me chamou Jogo rápido Vou num pé e vou do outro O meu lovezinho não fica assim comigo Cê sabe que eu nunca vacilei contigo Eu poderia tá te dando o perdido Mas tô aqui ajoelhado te pedindo Quem vai ter cerveja? Vai, vai Ter mulher solteira? Vai, vai Mas eu te amo e você pode dormir em paz Oh, calma, calma, amor Calma, calma, amor É só um pagode, deixa eu ir, por favor Calma, calma, amor Calma, calma, amor É só um pagode que o turma me chamou Calma, 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 amor Calma, calma, amor É só um pagode, deixa eu ir, por favor Calma, calma, amor Calma, calma, amor É só um pagode que o turma me chamou Oh, 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 oh Prometo que bota hoje da 5 Calma, amor Toda vez você ligava Me dizia, amor, tô sentindo sua falta Eu com o tempo nem te ouvia Lembro que sempre dizia Deixa pra amanhã Me liga amanhã Tô com a cabeça sua Tô com a cabeça Agora a sua voz faz tanta falta aqui Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica Vem pra piorar Vem pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou de jeito teu Não lutei só você pra desamarrar Se o telefone tocar não vai me atender Você começou de esperar sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Agora a sua voz faz tanta falta aqui Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou de jeito teu Não lutei só você pra desamarrar Se o telefone tocar não vai me atender Você cansou de esperar sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar E me pegou de jeito teu Não lutei só você pra desamarrar Se o telefone tocar não vai me atender Você cansou de esperar sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Eu não devia te contar Você vai se achar quando eu ficar sabendo Tô caidinho por você Tô te namorando já tem tempo Meu coração diz para quando Chega no meu celular Uma notificação com o seu nome Dá uma tremendeira Quando você chega perto E mais de mil quando some Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando Rola ciúme também Não é nada sério Mas tá ficando sério Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando Rola ciúme também Não é nada sério Não é nada sério Mas tá ficando sério Namora eu aí também Eu não devia te contar Você vai se achar quando eu ficar sabendo Tô caidinho por você Tô te namorando já tem tempo Meu coração diz para quando Meu coração diz para quando Chega no meu celular Uma notificação com o seu nome Dá uma tremendeira E mais de mil quando some Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando Rola ciúme também Não é nada sério Não é nada sério Mas tá ficando sério Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando Rola ciúme também Não é nada sério Mas tá ficando sério Namora eu aí também De propósito Sejam bem-vindos ao Turma no Quintal Tira a sua onda Fica à vontade Samba com a gente assim Não tem nada Melhor que uma cerveja bem gelada Pra levantar o nosso astral Pra levantar o nosso astral É Não tem nada mais gostoso que ouvir Um samba bom Cantado no quintal A gente rala no trabalho Pra sobreviver No dia a dia a gente encara um leão A gente corre atrás faz por merecer Pra ter na mesa o leite e o pão O tempo voa não podemos perder E do calor da babucada Eu não abro mão Vambora! A gente quer pagodear A gente quer pagodear O nosso direito de ouvir e cantar Curtir um pagode Até clarear A gente quer pagodear A gente quer pagodear Aqui a gente é feliz Isso não vai mudar A nossa alegria é pagodear A gente quer pagodear Pagodear A gente rala no trabalho pra sobreviver Do dia a dia a dia a gente encara um leão A gente corre atrás faz por merecer Pra ter na mesa o leite e o pão O tempo voa não podemos perder Que do calor da batucada eu não abro mão A gente quer pagodear A gente quer pagodear O nosso direito de ouvir e cantar O nosso direito de ouvir e cantar O nosso direito de ouvir e cantar Curtir um pagode A gente quer pagodear A gente quer pagodear Que beleza! Que bonita! Aqui a gente é feliz Isso não vai mudar A nossa alegria é pagodear A gente quer pagodear Pagodear Vamos na mão, vamos na mão Vamos na mão Vamos no mundo Vamos no mundo É turma do Faguai É só o que a gente quer A gente só quer pagodear Só isso que a gente quer Caramelo É só o que a gente quer, neguinho. Você tentou negar meu fogo logo da primeira vez. Fez jogo duro tipo jogo de xadrez. Mas surtei e te amei o checkmate. Tá vendo só, se eu tivesse desistido de você. A minha vida estaria na pior. Eu estaria lamentando essa saudade. Você pirou na minha e eu sei. A gente se achou de vez. A gente se encaixou tão bem. Amor que bate, amor que fica. Você pirou na minha e eu sei. A gente se achou de vez. A gente se encaixou tão bem. Amor que bate, amor que fica. Faz um coração aí. Para de gritar pro mundo entender. Solta a metade mesmo sem querer. Se tá difícil tenta. Faz um coração aí. Faz um coração aí. Pode até gritar pro mundo entender. Solta a metade mesmo sem querer. Se tá difícil tenta. Faz um coração aí. Gosta sim! Você tentou negar meu fogo logo da primeira vez. Fez jogo duro tipo jogo de xadrez. Mas surtei e te amei o checkmate. Tá vendo só. Tá vendo só. Se eu tivesse desistido de você. A minha vida estaria na pior. Eu estaria lamentando essa saudade. Você pirou na minha e eu sei. A gente se achou de vez. A gente se encaixou tão bem. Amor que bate, amor que fica. Você pirou na minha e eu sei. A gente se achou de vez. A gente se encaixou tão bem. Amor que bate, amor que fica. Faz um coração aí. Pode até gritar pro mundo entender. Solta a metade mesmo sem querer. Se tá difícil tenta. Faz um coração aí. Faz um coração aí. Pode até gritar pro mundo entender. Solta a metade mesmo sem querer. Se tá difícil tenta. Faz um coração aí. Faz um coração aí. Pode até gritar pro mundo entender. Solta a metade mesmo sem querer. Se tá difícil tenta, faz o coração aí Faz o coração aí Pode até gritar pro mundo me entender Só se for a mentade mesmo sem querer Se tá difícil tenta, faz o coração aí Me lê Vamos, bota a mão! Me lê, me lê, me lê, me lê Me lê, me lê, me lê, me lê Faz o coração aí Me lê, me lê, me lê Me lê, me lê, me lê Me lê, me lê, me lê, me lê Faz o coração aí Beleza, gente! Obrigado! Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Como é que eu te passo pra frente se eu tô passando vontade? Yeah, yeah Fugir da minha vida e aparecer no sonho é sacanagem E pra variar você tava bem louca Avançou em mim, foi tirando minha roupa Foi como da última vez Amor com gosto de fim Amor com gosto de fim Não quero mais isso pra mim Yeah, yeah Hoje eu tenho que te esquecer Nem que eu faça igual você Viro a noite toda Beijando garrafas e bocas Torce pra alguém me querer Hoje eu tenho que te esquecer Nem que eu faça igual você Viro a noite toda Beijando garrafas e bocas Torce pra alguém me querer Porque se der errado eu ligo pra você Yeah, yeah, yeah Como é que eu te passo pra frente se eu tô passando vontade? Yeah, yeah Fugir da minha vida e aparecer no sonho é sacanagem E pra variar você tava bem louca Avançou em mim, foi tirando minha roupa Foi como da última vez Amor com gosto de fim Não quero mais isso pra mim Yeah, yeah Hoje eu tenho que te esquecer Nem que eu faça igual você Viro a noite toda Beijando garrafas e bocas Torce pra alguém me querer Hoje eu tenho que te esquecer Nem que eu faça igual você Viro a noite toda Beijando garrafas e bocas Torce pra alguém me querer Hoje eu tenho que te esquecer Nem que eu faça igual você Viro a noite toda Beijando garrafas e bocas Torce pra alguém me querer Porque se der errado eu ligo pra você Yeah, yeah, yeah Porque se der errado eu ligo pra você Yeah, yeah, yeah Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar almoçar de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não me enxeram, nem abraço, nem carinho Boa noite, cervejinho, barco e juntos separado Tem casal que espalha toda foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na poda de prata, na poda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se conflita em sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe e a cabeça pira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade E quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se conflita em sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe e a cabeça pira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Lá lá iá arará Lá lá iá arará Lá lá iá arará No balanço, ó Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo e a outra Eu sempre quis ter Será que esse é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada Minha amiga, eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada, eu também Pra ter as duas paixões, não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor e todo mundo Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Só que pra ter as duas paixões, não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor e todo mundo Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Você tem malícia no olhar, demorou Eu e você Eu vejo o clima no ar De amor, de prazer É nunca pra me namorar E diz que não dá pra lidar Mas não dá Não dá pra entender Se eu sou neguinho legal Me deixa de dar mais uma vez Meu amor, pra valer É só cantar Uno ganhou? E tem trem, e tem E tem trem, e tem trem Eu fui apaixonado Sei o motor vai Calei, tem trem É o sentimento que eu tenho Por você E tem trem, e tem trem Eu fui apaixonado Sei o motor vai E tem trem, e tem trem É o sentimento que eu tenho E nem, 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 eu fui me apaixonado sem querer E nem, 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 é o sentimento que eu tenho por você E nem, 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 eu fui me apaixonado sem querer Sem querer Que sorte no encontrinho! É nóis, chega! Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te grudir demais, quero aliviar Esse aperto no meu peito, que vontade não dá mais Se o telefone é bom, imagina aqui bem perto Eu senti no teu calor, sinto de ser feliz Tô com o coração aberto, Pixote, vem que vem! Já me acostumei com o seu jeitinho de falar no telefone Mestreia pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá perdida Mas se arrepende de um dia ser no meu lugar Peço, por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho livre pra voar Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar De novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho livre pra voar Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar Lelê, lê, 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 l Se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me empenar de corpo inteiro Me apaixonar E viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar E viver eternamente ao lado seu Vai, Dodô! Até de madrugada Penso em você E, Senhora Macária Ligo pra dizer Até de madrugada Penso em você E, Senhora Macária Ligo pra dizer Oi, amor, sou eu Bota o balanço, o braço! Oi, amor, sou eu Sou eu Oi, amor, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Oi, amor, sou eu Sou eu Bichote MC Zaki no Encontrinho De propósito Maravilha! Eu costumo dizer que o Encontrinho tá igual a festa do Bené no Cidade de Deus Conseguiu reunir os cocota, a galera da igreja Todo mundo aí, ó Felicidade, bom prazer, abençoe Obrigado pelo convite Obrigado, Dodô Que isso, que ele chegou a ser gostosa De Deus abençoe esse momento E vamos embora Muito bom Vai! Esquece Tchau Obrigado! E quando eu vi Já tava aqui De novo O mesmo olhar A me pedir Socorro Por onde andou Ninguém amou você Só sei que eu Já quero me perder Sem perguntar Pra não saber Se encontrou algum prazer Acho que não Meu coração me diz E se voltou É pra ficar Porque aqui é o seu lugar Só o perdão Faz coração feliz E daí que eu tô de novo Na boca do povo Na moral, ninguém Tem nada a ver Quem aqui não tem passado Não fez nada errado Pago pra ver Eu sempre tive certeza Que aquela tristeza Ia terminar Ao te encontrar Olha nós aqui de novo Na boca do povo Deixa eu falar E daí que eu tô de novo Na boca do povo Na moral, ninguém Tem nada a ver Quem aqui não tem passado Não fez nada errado Pago pra ver Eu sempre tive certeza Que aquela tristeza Ia terminar Ao te encontrar Olha nós aqui de novo Na boca do povo Deixa eu falar E quando eu vi Já estava aqui De novo Com o mesmo olhar A me pedir socorro Por onde andou Ninguém amou Você Só sei que eu Já quero me perder Sem perguntar Pra não saber Que encontrou Algum prazer Acho que não Meu coração Me diz E se voltou É pra ficar Porque aqui É o teu lugar Só o perdão Faz coração Feliz E daí que eu tô de novo Na boca do povo Na moral, ninguém Tem nada a ver Quem aqui não tem passado Não fez nada errado Pago pra ver Eu sempre tive certeza Que aquela tristeza Ia terminar Ao te encontrar Olha nós aqui de novo Na boca do povo Deixa eu falar E daí que eu tô de novo Na boca do povo Na boca do povo Tem nada a ver Quem aqui não tem passado Não fez nada errado Pago pra ver Eu sempre tive certeza Que aquela tristeza Ia terminar Ao te encontrar Olha nós aqui de novo Na boca do povo Eu tô dormindo dentro do meu carro Do sofrimento Já virei escravo Só Deus sabe o quanto Que eu tô mal Ele Mais uma semana Que ela me deixou O que mais doeu Foi quando ela disse assim Aceita que acabou Eu não aceitei E foi aí Que comecei a pagar Meus pecados E quando eu achei Que não podia piorar Ela me pôs pra foto Com o Zemané do lado A saudade A saudade A gente até que aguenta Mas ver a boca E outra boca Foi já arrebentar Agora chamaram ele De crush na legenda Aí foi pra acabar Eu Eu Tô dormindo dentro do meu carro Sofrimento Eu já virei escravo Ela me pôs pra falar Eu já virei escravo Na legenda Aí foi pra acabar Aí foi pra acabar A saudade A gente até que aguenta A saudade E outra boca Foi te arrebentar Agora chamaram ele De crush na legenda Aí foi pra acabar Aí foi pra acabar Sim Aí ó Isso aqui é só balanço Tem que balançar Dois sozinhos E eu encontrei Quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tensão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente, meu senhor E vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta E vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar E gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar Rogerinho, senhoras e senhores No encontrinho E aí É o Rogerinho E de propósito E quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Do sol pra gente Passou na melhor posição Dá muita tensão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te reencontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente chamava E vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta E vem, rebola, vem, rebola Vamos lá em continho E gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Rogerinho Vamos junto É o Rogerinho de propósito Vamos junto Fazer e Caí Me encontro, meu mano E o balanço continua Essa é a nossa Namora eu aí No encontrinho Essa é a nossa Eu não devia te contar Você vai se achar quando eu ficar sabendo Tô caridinho por você Tô te namorando já tem tempo Meu coração dispara Quando chega no meu celular Uma notificação com seu nome Dá uma tremedeira Quando você chega perto Mais de mil quando some Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando A hora se eu vi também Não é nada sério Mas tá ficando sério Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando A hora se eu vi também Não é nada sério Mas tá ficando sério Namora eu aí também Martins! Eu não devia te contar Você vai se achar quando eu ficar sabendo Tô caridinho por você Tô te namorando já tem tempo Meu coração dispara Quando chega no meu celular Uma notificação Cancela o nome Dá uma tremedeira Quando vou Imaginem o quão some Mesmo só ficando Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando A hora se eu vi também Não é nada sério Mas tá ficando sério Mesmo só ficando Não é nada sério, mas só ficou de cheiro Namora eu aí também Pô, mano, você tem um minuto? Claro, irmão Eu tô precisando muito trocar uma ideia com você, cara É sério? É sério Até ontem a gente tava bem Tava tudo de boa, tudo zen Daí, do nada ela soltou comigo Peraí, deixa eu entender bem Cê não tava de papo com ninguém Qual é? Tu sabe que eu sou teu amigo Eu nunca dei motivo pra ela Eu sempre dei o melhor de mim Já parou pra pensar se ela tá insegura ou algo assim Sei lá Eu só sei que eu não tô aguentando Só sei que eu amo Que eu amo Tá esperando que vai lá Não perde tempo e conta tudo isso pra ela Só não demora porque eu já passei por isso Não dá brecha pra ela te esquecer Que você vai sofrer Tem razão Talvez eu não tenha falado tudo que eu sinto por ela E olho no olho o coração bate a real E sabe exatamente o que fazer Ela vai me entender Hoje tudo isso vai se acertar Eu tô a um te amo de distância de voltar Até ontem a gente tava bem Tava tudo de boa, tudo sem Daí, do nada ela soltou comigo Peraí, deixa eu entender bem Você não tava de papo com ninguém Qual é? Tu sabe que eu sou teu amigo Eu nunca dei motivo pra ela Eu sempre dei o melhor de mim Já parou pra pensar se ela tá insegura ou algo assim Sei lá Eu só sei que eu não tô aguentando Só sei que eu amo Que eu amo Vai esperando que vai lá Não perde tempo Encontra tudo isso pra ela Eu já passei por isso E não dá brecha pra ela te esquecer Que você vai sofrer Tem razão Talvez eu não tenha falado tudo que eu sinto por ela E olho no olho o coração bate a real E sabe exatamente o que fazer Ela vai me entender Hoje tudo isso vai se acertar Eu tô a um te amo de distância de voltar Vou ligar pra ela agora, cara Você vive deixando pra lá nossos problemas Mas chegamos ao ponto em que nada vai bem Se desculpar, justificar Não é o que deve fazer Tanta coisa que eu aturei por tantos anos Sempre estive ao teu lado pra te entender Só que você nem quer saber Que estamos perto do fim Que estamos perto do fim Sinto Então vamos enfrentar os ritmos Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Meu amor Não consegui dormir direito Por favor Por favor Diz que vai voltar Diz que vai voltar Diz que vai voltar pra mim Telefona Desculpa Pra dizer Pra dizer que acabou Pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor De amor Eu não sei se você sabe Eu não sei se você sabe Mas o que eu não sei viver Eu tô parado aqui pensando Como é que eu quero você Será que você tá na minha Eu sei o que você quer Quando for de carteria Tudo bem Seja o que Deus quiser Quando for de carteria Eu te falei Falei Fala 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 Pois quando a gente Se ama É Se a cabeça Já Fala 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 Ele deixa só Mãe, então a cabeça dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não dá de novo Será só glória do amor Chubirão, mal, chubirão, mal, chubirão Chubirão, mal, chubirão, mal Chubirão, mal, chubirão, mal, chubirão Chubirão, mal, chubirão Chubirão, mal, chubirão Chubirão, mal, chubirão Tá fácil pra você Me mandar mensagem pra eu ir te ver Cê sabe que eu não nego Vamos com você Moda sem roupa e loucura na mente De liminares no banco da frente Yeah, e a coisa esquenta E cama de concreto aguenta Hoje a noite inteira vai ser violenta Não vai dar o tempo de chegar no quarto Pra você tirar minha roupa Cê só me procura pra fazer loucura Com a sua boca na minha boca Não vai dar o tempo de chegar no quarto Pra você tirar minha roupa Cê só me procura pra fazer loucura Com a sua boca na minha boca Não tem coração Mas nosso flow deu bom Mais de cinquenta tons Bate mais que esse som Não, não tem coração Mas nosso flow deu bom Mais de cinquenta tons Bate mais que esse som Tá fácil pra você Me mandar mensagem pra eu ir te ver Cê sabe que eu não nego Cê sabe que eu não nego Vamos com você Moda sem roupa e loucura na mente Cê só me procura pra fazer loucura Cê só me procura pra fazer loucura na mente Cê só me procura pra fazer loucura na mente Você já tentou me amar Você já tentou me amar Que vontade loucura na mente Que vontade louca já virou um vício Beijo Beijo a sua boca Beijo a sua boca mais Beijo a sua boca mais Sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Porque eu tô querendo o seu amor Eu não vou entrar nessa de sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Porque você não para pra pensar Porque eu tô querendo o seu amor Eu não vou entrar nessa de sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está Nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Você já tentou me amar Mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria brincadeira Que vontade louca Já virou um vício Beijo a sua boca mais Sem compromisso Daquele jeitinho gostosinho Eu tô te querendo Só um pouco mais Você Porque você não para pra pensar Porque eu tô querendo o seu amor Eu não vou entrar nessa de sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Porque você não para pra pensar Porque eu tô querendo o seu amor Você gravamos e vocês conhecem Vamos assim que tá gostoso Ela mexe comigo E o pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade e ela Ai eu morro de amor e sorela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Vambora! E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Se esse poço é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui, preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui, preciso te falar Eu sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor Ela mexe comigo E o pior que não sabe Vou me ter com os amigos Minha outra verdade É ela Ai, eu morro de amor Estou a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento Eu não sei se é direito Eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Logo que cheguei Logo que cheguei Que iria curtir A noite com seu namorado Vai dar um jeito Vai dar um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xingar ele, manda ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Larga ele agora Vai dar um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xingar ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Larga ele agora Vamos que vá Logo que cheguei Parei que vi você Que desilusão Que desilusão No meu coração No meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil não Não é fácil não Se você não Porque vocês estavam logo ali Não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir A noite com seu namorado Vamos do banal Ela é de nós Daquele jeito Bate nele, xingar ele Manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Larga ele agora Bate dele, xinga ele, manda o seu Que só desejo o seu, você também deseja o meu Naquele agora Ô Bruno! Eu neguei, disfarcei, mas todo mundo sabe que ainda gosta dela Não esqueci, nem superei, e isso tá escrito bem na minha pés Ai, 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 de mim que achava que era professor Mas minha casa caiu, foi ela quem me ensinou o amor Agora tô arriado, sem saber pra onde eu vou Eu não estava preparado pra ver ela com alguém Eu tô sem ninguém, eu tô sofrendo, meu Deus Só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa Sou cabum-morado, enfia a cabeça e aí Como é que sai do seu, você também vai Eu neguei, disfarcei, mas todo mundo sabe que ainda gosta dela Não esqueci, nem superei, e isso tá escrito bem na minha pés Ai, 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 de mim que achava que era professor Mas minha casa caiu, foi ela quem me ensinou o amor E agora eu tô criado, sem saber pra onde eu vou Eu não estava preparado pra ver ela com alguém Eu tô sem ninguém, eu tô sofrendo, meu Deus Só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa Sou cabum-morado, enfia a cabeça e aí Como é que eu saio dessa entrega, meu Deus Eu tô sem ninguém, eu tô sofrendo, meu Deus Só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa Sou cabum-morado, enfia a cabeça e aí Como é que eu saio dessa entrega, meu Deus Eu tô sem ninguém Só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa Sou cabum-morado, enfia a cabeça e aí Como é que eu saio desse lugar? Como é que eu saio desse lugar? Caímos! Mais um mês, vou sofrendo Vejo você sem mim, vejo o tempo passar Eu me vejo parado no mesmo lugar Eu falhei te esquecendo Não liguei e sumi, te liguei pra voltar O que importa é que eu resolvi te esperar Eu não sei o que se passa na sua cabeça Se há tempo antes que você me esqueça Quem sabe a gente tenta uma última vez Ah, me diga coisas que eu não sei Que nada nesse mundo vai te fazer voltar Me diz que tá bem Eu notei Em poucos dias chega o fim do mês O fim da dor não vem Diga que não vai mais voltar Diz que eu fui ninguém Desilude Se não vou passar mais um ano Tentando te esquecer, te amando Mais um mês, vou sofrendo Vejo você sem mim, vejo o tempo passar Eu me vejo parado no mesmo lugar E falhei te esquecendo Não liguei e sumi, te liguei pra voltar O que importa é que eu resolvi te esperar Eu não sei o que se passa na sua cabeça Se há tempo antes que você me esqueça Quem sabe a gente tenta uma última vez Ah, me diga coisas que eu não sei Que nada nesse mundo vai te fazer voltar Me diz que tá bem Eu notei Que em poucos dias chega o fim do mês E o fim da dor não vem Diga que não vai mais voltar Diz que eu fui ninguém Me diga coisas que eu não sei Me diga coisas que eu não sei E o fim da dor não vem Vai te fazer voltar E o fim da dor não vem E o fim da dor não vem E eu notei Que em poucos dias chega o fim do mês E o fim da dor não vem Desilude Se não vou passar mais um ano Tentando te esquecer de amar 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 E eu achei que era só mais um Confesso e desacredito de nós dois Só deu espaço na terceira vez Foi básico tipo feijão para dois E o que eu faço agora Eu me sinto cada vez mais longe do fim Filha da puta maliciosa Eu mordi a isca direitinho Diz pra mim mesmo que não Que eu não faria nada parecido Vivo me contradizendo Se dissesse que não foi bom Estar em a mente luta Parece saber o que eu penso Que eu quero Sabe exatamente o que dizer Me manda desligar a televisão Pedância é um desafio Prendo na garganta, mas não desafio Quero ver você bem louca Tirando a roupa, muito safada Entro nas preliminares, sem subliminares Ela tá brisada, me pedindo pra aumentar a força e o volume Te queixando que o tempo passa a bilhão E quando você tá violeta, isso que resume Eu assistindo e gostando da situação Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Essa é a questão Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Arestresia Oh, 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 oh Arestresia Oh, 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 oh Posso canturar Oh, 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 oh Arestresia Oh, 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 oh O sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui, tão pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco uma roupa pra trabalhar E te deixo dormir, eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Vou correndo porque o tempo passa A de que houver eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois no dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí no teu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar um dia sem se olhar O que a gente faz com nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não tem o que se preocupar Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Dos nossos filhos Da nossa sala Vindo de tudo Nós dois Só relembrando Do sacrifício Que a gente fez Por nós dois Por nós dois E fica à vontade Minas cê sabe como faz Abusa mais desse poder que cê tem Ela vem com a cabeça Rebola vai empinhar Mas olha pra trás Puxa a noite meu bem Juro não passar de hoje Cessa a pose Fica toda se querendo Mas o fim você vem Fazer a mais tarde Marca de base O que tu preferir Tudo fica à vontade Alô Xande Vai moleque Deixa eu mudar Essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor De fim de noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor Do que seu mês Um dia te fez Passar você Dumbi comigo hoje Me dá sua mão E me beijar essa noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor Do que seu mês Um dia te fez Nossos corpos Sempre na conexão Nossos corpos Sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando A noite toda Eu não consigo mais Pensar em outra A gente se parece No jeito de agir E o teu sorriso E te humildo Me faz sorrir Eu não aguento Mais viver pensando Quando a gente Vai se ter de novo Pra eu te ter de volta Na minha cama De calcinha Com a minha blusa Nossa chama Não se apaga Nem com o dia Só de chuva Bebe o uís Fuga o caldo Revolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Do queiro que tem Meu como você consegue Ser assim tão linda Eu não aguento mais Viver pensando em ver você Deixa eu mudar Essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor De fim de noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que Na última vez Fazer bem melhor Do que seu ex Um dia te fez Basta você dormir Comigo hoje Me dá sua mão E me veja essa noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que Da última vez Fazer bem melhor Do que seu ex Um dia te fez Faz barulho e encontrinho Quem gostou batendo a palma na mão Faz um barulho e encontrinho De propósito é curteiro De propósito tá bom Não sei lidar com não lhe dar um beijo Toda vez que eu chego em nosso apartamento A saudade não me dá sossego Sempre que eu esqueço Sinto o teu cheiro Em todo lugar que eu vou Em tudo quanto é canto Baby Você me causa um espanto Mesmo estando longe demais Quando eu vou te deixar pra trás Se o bem que você causa em mim Não se encontra mais Eu tô abrindo mão de todo mundo Pra viver teu mundo Ainda eu não sei ser vagabundo não É que depois que você chegou Tranquei meu coração E hoje ele tá fechado pra visitação Tô abrindo mão de todo mundo Pra viver teu mundo Ainda eu não sei ser vagabundo não É que depois que você chegou Tranquei meu coração E hoje ele tá fechado pra visitação Ai 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 Faz barulho pro B encontre Olha a venda na cara Diz que não tem mais tara Eu preciso entender Eu tenho planejado a vida com você Tendo a madrugada Durante a chamada Só me diz o porquê Eu largaria o mundo inteiro por você Só nós caminha juntinho Ai que saudade desse teu mundinho Com o quarto escuro Só nós dois o clima fica gostosinho Olha eu Tava pensando aqui Sempre sonhei em tocar na rádio Ou talvez tocar em ti A gente briga mais sim Somos bons em fazer drama E eu me viciei Do jeito que tu faz na cama Amo tua marra e tua bronca Essa postura que tu banca Diz que não precisa de um Independente ela se banca Que na boca não encontrei Imaginando em ter você pra mim Sempre leva a minha postura Diz o que tu quer de mim Olha eu Tava pensando aqui Até aceito o nosso fim Só não aceito dividir Não Sei lidar com não lhe dar um beijo Toda vez que eu chego em nosso apartamento Amor A saudade não me dá sossego Sempre que eu esqueço Sinto o teu cheiro Em todo lugar que eu vou Em tudo quanto eu canto Você me causa um espanto Mesmo estando longe demais Quando eu vou te deixar pra trás Se o bem que você causa um espanto Não se encontra mais Eu tô abrindo mão de todo mundo Pra viver teu mundo Minda eu não sei se eu abro a fundo não É que depois que cê chegou Tranquei meu coração E hoje ele tá fechado pra visitação Tô abrindo mão de todo mundo Pra viver teu mundo Minda eu não sei se eu abro a fundo não É que depois que cê chegou Tranquei meu coração E hoje ele tá fechado pra visitação Faz barulho pro Bim aí senhoras e senhores É o Bim, a Jax É o Trap e o Pagode Tamo junto família Na sua boca eu sou a lata de cerveja Que cê toma e joga fora Na sua cama eu sou aquele lençol De vez e sempre você troca E tá se achando o último chicletinho da caixa Só que eu acho que na minha mente cê não vai ficar Não vai ficar Ah vai, vai ficar Mordeu minha boca Arranhou minhas costas Desgramou minha cama e meu psicológico Foi o quê? Foi ótimo Foi ótimo E se eu vou de novo vou dar Foi lógico Mordeu minha boca Arranhou minhas costas Desgramou minha cama e meu psicológico Foi o quê? Foi ótimo Foi ótimo E se eu vou de novo vou dar Vou lógico Foi ótimo Foi ótimo E se eu vou de novo vou dar Vou lógico É Trap e o Pagode Mário Fernandes Que Pagode fizeram é esse? Que torrida É Casa Filter Vem Mário, vem Mário, vem Mário Na sua boca Eu sou a lata de cerveja Que cê toma e joga pó Pararará, pararará Na sua cama eu sou aquele lençol De vez em sempre você troca Pararará, pararará E tá se achando o último chicletinho da casa Só que eu acho que na minha mente cê não vai ficar Não vai ficar Ah vai, vai ficar Mudeu minha boca Arranhou minhas costas Desgramou minha cama e meu psicológico Foi o quê? Foi ótimo Foi ótimo E se eu vou de novo vou dar Vou lógico Mudeu minha boca Arranhou minhas costas Desgramou minha cama e meu psicológico Foi o quê? Foi ótimo Foi ótimo E se eu vou de novo Eu vou nada Vou lógico Foi ótimo Foi ótimo E se eu vou de novo Eu vou nada Vou lógico Ei, ei, ei Ei, ei, ei Isso é Casa Finta, bebê Ei, ei, ei Turma, eu vou falar de Mário Ei, ei Pararará, pararará Mário Fernandes Ai, tô mandando pagode Show de bola Alô Diz aí por que você tá me ligando Com voz de quem chorou, tá chorando Não acho um pouco tarde pra sentir saudade Ainda lembro bem tudo que falou De vez em quando escuto o áudio que você mandou Dizendo assim Eu vou seguir minha vida Não quero ficar amarrado em ninguém Mas pra você tá ligando Essa tal liberdade não fez muito bem Ei, ei Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou, né? Te falei, mas você não botou fé A fila, né? A fila anda bebê Se até a uva passa, imagina você Ei, 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 ei Se até a uva passa, imagina você Alô Diz aí por que você tá me ligando Com voz de quem chorou, tá chorando Não acho um pouco tarde pra sentir saudade Ainda lembro bem tudo que falou De vez em quando escuto o áudio que você mandou Dizendo assim Eu vou seguir minha vida Não quero ficar amarrado em ninguém Mas pra você tá ligando Essa tal liberdade não fez muito bem Ei, ei Parece que o jogo virou, né? Te falei, mas você não botou fé A fila anda bebê Se até a uva passa, imagina você Ei, ei Parece que o jogo virou, né? Te falei, mas você não botou fé A fila anda bebê Se até a uva passa, imagina você Ei, ei, ei Se até a uva passa, imagina você Parece que o jogo virou, né? Eu te falei, mas você não botou fé A fila anda bebê Se até a uva passa, imagina você Parece que o jogo virou, né? Te falei, mas você não botou fé A fila anda bebê Se até a uva passa, imagina você Ei, ei, ei Se até a uva passa, imagina você Ei, ei, ei Se até a uva passa, imagina você Ei, 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 ei Se até a uva passa, imagina você Ei, ei, ei Não cai uma lágrima Morno calmo até demais Você seguindo a mesma programação Tem o teu corpo sem teu coração Não estamos bem nem mal Você já tá nem aí Entre quatro paredes e um casal Onde a paixão já se mudou daqui Você na sua, tão distante Vive olhando o celular Não quer ceder Offline pra dialogar Eu sinto perto, puxo assunto Mas tua resposta é sempre tão fria Não xinga Não quer me amar Nem me odiar Se não for pra ser intenso e arrepiar Se não for pra bater medo de perder E se não for pra me fazer sofrer E se não for pra me desestabilizar Quem de nós dois vai ter Coragem pra dizer Sinto muito amor Não cai uma lágrima Morno e calmo até demais Você seguindo a mesma programação Tem o seu corpo sem teu coração Não estamos bem nem mal Você já tá nem aí Entre quatro paredes e um casal Onde a paixão já se mudou daqui Você na sua, tão distante Vive olhando o celular Não quer ceder Offline pra dialogar Eu sinto perto, puxo assunto Mas sua resposta é sempre tão fria Não xinga Não xinga Não quer me amar Nem me odiar Se não for pra ser intenso e arrepiar Se não for pra bater medo de perder E se não for pra me fazer sofrer E se não for pra me desestabilizar Quem de nós dois vai ter Coragem pra dizer Eu sinto muito amor Se não for pra ser intenso e arrepiar Se não for pra bater medo de perder E se não for pra me fazer sofrer E se não for pra me desestabilizar Quem de nós dois vai ter Coragem pra dizer Sinto muito amor Sinto muito amor Boa noite, Brasília! Vai no swing, Luma, Láscoa! Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Ouve mensagem fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar É de vocês! Bota! Deixa eu ver se tem saudade Do seu sonho de baixo Deu a roupa pra saber Daí na peste em nós Se o problema não é bom Deu a nossa É de vocês! Bota! Deixa eu ver se tem saudade Do seu sonho de baixo Deu a roupa pra saber Daí na peste em nós Se o problema não é bom Deu a nossa Vai no swing, Luma, Luma, Luma Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Não vou mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de baixo Do seu amor Seu amor da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de baixo Do seu amor Da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Você só sai da minha vida Se eu for também Olha esse bar lotado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem encontrar abrigo No colo de alguém Todos eles querem O que a gente tem Todos eles querem O que a gente tem Éramos carros De dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado Éramos carros De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Como é que pode Ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Olha esse bar lotado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem encontrar abrigo Querem encontrar abrigo Eram buscados Eram buscados De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços De dois corações quebrados Encontrados Encontrados por acaso Encontrados por acaso Precisando de cuidado De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Como é que pode Ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Como é que pode Ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Jura 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 que essa vez Vai ser a última Vez que a gente mente Que é a última vez Que a gente mente Que é a última vez A culpa é sua Mesmo me blindando Com armaduras Não sou capaz De resistir ao seu poder De sedução E me satisfazer O coração dispara Sentindo o seu toque Em mim A mente fala Para Difícil é o corpo seguir Porque a gente promete O que não consegue Comprir Você é um defeito Que eu não quero consertar Em matéria de recaída A gente é pós-graduado Em vacilar Põe mais uma cifra Com a gente eu já perdi a conta Põe mais uma cifra Com a gente eu já perdi a conta Jura 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 que essa vez Vai ser a última Vez que a gente mente Que é a última vez Que a gente mente Que é a última vez A culpa é sua Mesmo me blindando Com armaduras Não sou capaz De resistir Ao seu poder De sedução E me satisfazer O coração dispara Sentindo o seu toque em mim A mente fala Para Difícil é o corpo seguir Porque a gente promete O que não consegue cumprir Você é um defeito Que eu não quero consertar Em matéria de recaída A gente é pós-graduado Em vacilar Põe mais um vacilo Pra conta Com esse eu já perdi a conta Põe mais um vacilo Pra conta Eu já perdi a conta Você é um defeito Só que eu não quero consertar Em matéria de recaída A gente é pós-graduado Em vacilar Põe mais um vacilo Pra conta Com esse eu já perdi a conta Põe mais um vacilo Pra conta Eu já perdi a conta Recife Fale o seguinte Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Vem Vai me diz Quero ouvir O que te faz tão linda Me deixa descobrir Eu sei que vale a pena O que te faz sorrir Onde você gosta de ir O que ama assistir Em casa ou no cinema Conta pra mim o que você faz Mora com seus pais Aliás, adorei esse seu cheiro Cada detalhe você me faz Desejar bem mais Teu beijo Você me pegou de jeito Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Quando eu te vi Você me deixou assim Quando eu te vi Você me deixou assim Quando eu te vi Você me deixou assim Palma da mão Palma da mão Recife Vem Vem E pra cantar comigo Tiaguinho Vai me diz Quero ouvir O que te faz tão linda Me deixa descobrir Eu sei que vale a pena O que te faz sorrir Onde você gosta de ir E o que ama assistir Em casa ou no cinema Fala pra mim Fala pra mim O que você faz Mora com seus pais Aliás, adorei esse teu cheiro Cada detalhe você me faz Desejar bem mais Teu beijo Você me pegou de jeito Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Apaixonado Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Apaixonado Apaixonado Quando eu te vi Você me deixou assim Apaixonado Quando eu te vi Você me deixou assim Apaixonado Quando eu te vi Você me deixou assim Apaixonado Apaixonado Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Apaixonado Te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Quando eu te vi você me deixou assim Quando eu te vi você me deixou assim Quando eu te vi você me deixou assim Apaixonado Apaixonado Não faz assim, desse jeitinho Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sempre cedo me dominou, olhando a fim Não faz assim, desse jeitinho Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sempre cedo me dominou, olhando a fim A gente se encontrou, coisa do acaso Mas tinha que rolar, destino traçado Pusei acreditar no lance de fato O filme de ação, a gente protagonizou Namorado, namorado Que surpresa saber que faz tempo que é ex Acabado, o desejo aumentou no primeiro contato Tem um papo De presente ganhou, meu beijo roubado Não faz assim, desse jeitinho Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sempre cedo me dominou, olhando a fim Não faz assim, desse jeitinho Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sempre cedo me dominou, olhando a fim Não faz assim, desse jeitinho Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sempre cedo me dominou, olhando a fim Não faz assim, desse jeitinho Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sem perceber que dominou, olhando a fim A gente se encontrou, coisa da casa Mas tinha que rolar, destino traçado Gostei acreditar, não nasce de fato Um filme de ação, a gente protagonizou Eu achando que o cara era o seu namorado Que surpresa saber que faz tempo que é ex Acabado, o desejo aumentou no primeiro contato Nem um papo, de presente ganhou, meu beijo roubado Não faz assim, desse jeito Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sem perceber que dominou, olhando a fim Não faz assim, desse jeito Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sem perceber que dominou, olhando a fim Não faz assim, desse jeito Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Vem perceber Não faz assim, desse jeito Tinha certeza que ia acabar assim E vem pra mim, bem gostosinho Sem perceber que dominou, olhando a fim A gente se encontrou, coisa da casa Mas tinha que rolar, destino traçado Que bonito É desse jeito que a gente gosta, hein? Eu não consigo mais fingir Tá tudo errado entre a gente Tá complicado, diferente Nunca mais, até tentei, mas juro não dá mais Eu tô pensando em ir embora Esse silêncio me incomoda Já não sai mais comigo Já não sai mais comigo Vive dentro de casa Inventando desculpa Tá dormindo na sala Quer saber de uma coisa Vamos parar de ver Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Você é na tua e eu na minha E cada um cuidando da sua vidinha Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Você é na tua e eu na minha E cada um cuidando da sua vidinha Eu não consigo mais fingir Tá tudo errado entre a gente Complicado, diferente Complicado, diferente Complicado, diferente Nunca mais Até tentei, mas juro não dá mais Eu tô pensando em ir embora Esse silêncio me incomoda Já não sai mais comigo Vive dentro de casa Inventando desculpa Tá dormindo na sala Quer saber de uma coisa Vamos parar de ver Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Você é na tua e eu na minha E cada um cuidando da sua vidinha Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Você é na tua e eu na minha E cada um cuidando da sua vidinha Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Você é na tua e eu na minha E cada um cuidando da sua vidinha Eu não consigo mais fingir Tá tudo errado, tudo errado Bate palma pra essa música linda, gente! Valeu! É encontrinho de propósito aí, mané! Daquele jeito, né? No swing, no balanço, do jeito que a gente gosta Pode chegar? É isso, pô! Vamos se encontrar, vem! Liberdade, vento forte, seu cabelo Vai na direção do mar É viragem, é loucura, é desespero Fico só ao observar Meu olhar percorre seu corpo dourado Que é um homem com você E o sol abrindo seu corpo molhado Tô maluco pra te ter Pra te ter O amor E o sol abrindo então Não há mais dúvida No teu olhar Alô, Deise! Vai cair aí, mãe! É mágica Liberdade, vento forte, seu cabelo Vai na direção do mar Se é pra viver um grande amor Bonito, brancinho! Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe faz somar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Verem você, o que mudou E se é preciso eu mudar Teu silêncio de mulher Personagem que você dá Descretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se eu leve tempo demais Deixei uma opção de coisas pra trás Errei, só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou o fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Perdão, amor, se eu leve tempo demais Perdão, amor, se eu leve tempo demais Perdão, amor, se eu leve tempo demais Deixei uma opção de coisas pra trás Eu errei, só olhar pra mim Eu bem, nunca te vi assim E só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Que foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou o fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Para de brincar com o nosso amor Para de dizer que você fica longe Você vai dar vida no seu coração Para de fingir que seu olhar não é em ti Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor Que quer se entregar Mas esse mundo é louco Que ninguém mais sabe amar Eu não quero te lidar Só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Então para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh No balanço, vai! Para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh Traga uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Então para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh Para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Então para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh Quem gostou, bate na palma na mão e faz um barulho aí Antes de você tava na deprê Te puxou sem cachê pra zero pessoas Depois de você, quem me viu, me vê Tô sorrindo à toa Puxa fui eu Solteiro eu não tava bem Com o peito vazio o tempo todo Beijei mas não amei ninguém Às quatro da manhã numa noitada Quando eu não tava valendo nada Você me levou pra sua casa E hoje eu tô vivendo o que eu nunca vi Às quatro da manhã numa noitada Quando eu não tava valendo nada Você me levou pra sua casa E hoje eu tô vivendo o que eu nunca vi Antes de você tava na deprê Te puxou sem cachê pra zero pessoas Depois de você, quem me viu, me vê Tô sorrindo à toa Trouxa fui eu Solteiro eu não tava bem Com o peito vazio o tempo todo Beijei mas não amei ninguém Às quatro da manhã numa noitada Quando eu não tava valendo nada Você me levou pra sua casa E hoje eu tô vivendo o que eu nunca vi Às quatro da manhã numa noitada Quando eu não tava valendo nada Você me levou pra sua casa E hoje eu tô vivendo o que eu nunca vi Você me levou pra sua casa E hoje eu tô vivendo o que eu nunca vi Você me levou pra sua casa Hoje eu tô vivendo o que eu nunca vi Ela tem os seus defeitos Eu também não sou perfeito E sei que faltou respeito Ela aturou o meu jeito Era um casal tão lindo Orgulho em ser seu padrinho Vocês dois são meus amigos Não posso tomar partido Foi ela quem decidiu E respeito esse tempo Vamos comigo ali tomar um gelo Eu finjo que entendo Esfria sua cabeça Vai Antes que enlouqueça Mas deixa a poeira baixar Que a vida volta pro lugar Tudo vai se acalmar Com certeza ela está Te esperando lá Eu vim pra te aconselhar Quem ama também pode errar Tudo vai se acalmar Com certeza ela está Me esperando lá Sei que ela não deixou de amar Ela tem os seus defeitos Eu também não sou perfeito E sei que faltou respeito Ela aturou o meu jeito Era um casal tão lindo Orgulho em ser seu padrinho Vocês dois são meus amigos Não posso tomar partido Foi ela quem decidiu parceiro E respeito esse tempo Vamos comigo ali tomar um gelo Eu finjo que entendo Expressa a cabeça Que eu tô tentando Antes que enlouqueça Mas deixa a poeira baixar Que a vida volta pro lugar Tudo vai se acalmar Com certeza ela está Te esperando lá Eu vim pra te aconselhar Quem ama também pode errar Tudo vai se acalmar Com certeza ela está Me esperando lá Sei que ela não deixou de amar Que a vida volta pro lugar Tudo vai se acalmar Com certeza ela está Me esperando Te esperando lá Tudo vai se acalmar Com certeza ela está Me esperando lá Sei que ela não deixou de amar É só beber que vem atrás Cadê o seu não te quero mais Já é a nona recaída Dentro de nove dias Eu te avisei Saudade acha quem se acha Depois que seca a garrafa E cê não pegou ninguém A carência vem Tubo no pagode Aí cê vai querer quem Pra você não lembrar do amor que eu faço Não fica ligando, mexendo o saco Passa longe do copo Passa longe do copo Passa longe do copo Eu não volto a ser casa Pra você não lembrar do amor que eu faço Pra não ficar ligando, enchendo o saco Passa longe do copo Passa longe do copo Passa longe do copo Eu não volto a ser casa Tudo não Tudo não Tuba no pagode Beleza Você é casa filter É o chão Eu tô comandante na área Vou dar uma passada hoje do copo essa mulher É, fica longe Eu te avisei Saudade acha quem se acha Isso é verdade Depois que seca a garrafa E cê não pegou ninguém Cerou Cerou A carência minha Que é normal Sempre vem Aí cê vai querer Pra você não lembrar do amor que eu faço Pra não ficar ligando, mexendo o saco Passa longe do copo 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 Eu não volto, eu não volto, eu não volto É, xan Vamos no pagode Casa filter Alexandão, avião Vamos juntos Bravo demais Passa longe do copo Primeiramente, guarde suas águas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa Se revisar Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Pode cantar, encontre Você com raiva me atacando E eu só com o beijo Deu o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra vender longe um do outro Como se dão as facas Se escassem Procurando corte São dois corações Disputando o que é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o beijo Deu o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se dão as facas Se escassem Procurando corte São dois corações Disputando o que é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o beijo Deu o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se dão as facas Se escassem Procurando corte São dois corações São dois corações Disputando o que é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o beijo Deu o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se dão as facas Se escassem Procurando corte São dois corações Disputando o que é o mais forte São dois corações São dois corações Disputando o que é o mais forte Primeiramente guarde suas armas De propósito De vez em quando vai na minha mão Pra me sentir naquele abraço Afinal de contas tem um pedaço de mim Batendo a rir Tomar cuidado com quem vai se apaixonar De nove e oito vão querer te magoar E na saudade o coração é o que mais dói Dói demais Será que vai amar do jeito que eu amei Cansando, se apegando, tomando porrada Se for assim, menina, você tá ferrada Tomar cuidado com esse coração, vai Trocar de dono como se troca de roupa Quando se assusta, ele foge pela boca Devo valor Que bom que te atendi quando mais precisou Meu amor Atenciosamente eu ser doador De vez em quando vai na minha mão Pra eu me sentir naquele abraço Afinal de contas tem um pedaço de mim Batendo a rir Tomar cuidado com quem vai se apaixonar De nove e oito vão querer te magoar E na saudade o coração é o que mais dói Dói demais Dói demais Dói demais Será que vai amar do jeito que eu amei Cansando, se apegando, tomando porrada Se for assim, menina, você tá ferrada Tomar cuidado com esse coração, vai Trocar de dono como se troca de roupa Quando se assusta, ele foge pela boca Deu valor Que bom que te atendi quando mais precisou Meu amor Atenciosamente eu ser doador Ouro 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 Amém. 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 Pecha pra não me procurar não tem mais nada seu aqui atrapalhou meu jantar Minha mina ta na mesa é agora que cicatrizou não toca na ferida Mas se um dia você me amou Me deixa ser feliz em paz Ela tá me chamando, eu preciso entrar Será que ainda não percebeu que me perdeu? Se ela vir me perguntar Quem bateu na porta, você fica muda Não chora, me ajuda Se ela então desconfiar Já tem uma desculpa Amor, não preocupa Era só a vizinha Pedindo açúcar Prendi pra não me procurar Não tem mais nada seu aqui Atrapalhou o meu jantar Minha mina tá na mesa É, agora que cicatrizou Não toca na ferida mais Se um dia você me amou Me deixa ser feliz em paz Ela tá me chamando, eu preciso entrar Será que ainda não percebeu que me perdeu? Se ela vir me perguntar Se ela vir me perguntar Quem bateu na porta, você fica muda Não chora, não chora, não chora Não chora, me ajuda Se ela então desconfiar Já tem uma desculpa Amor, não preocupa Amor, não preocupa Amor, não preocupa Era vizinha Pedindo açúcar Oi, pedi pra não me procurar Temos que nos manter de pé Mesmo com as surpresas da vida, né Temos que nos manter fortes Sempre foi Deus, nunca foi sorte Temos que nos manter de pé Mesmo com um balde de água fria, né Blindados como um carro forte Lotados de fé com vários malotes Surfando na maré desse meu Brasilzão Secado de corrupção O povo esquecido, estado de atenção O povo esquecido, estado de atenção De Donas Marias nasce mais um João Casa muda Como é que esse moleque vai crescer Dentro da chuva Mais um bivete no farol Se equilibrando pra viver só de bermuda Imagina se fosse você Pedindo ajuda Temos que nos manter de pé Mesmo com as surpresas da vida, né Temos que nos manter fortes Sempre foi Deus, nunca foi sorte Temos que nos manter de pé Mesmo com um balde de água fria, né Blindados como um carro forte Lotados de fé com vários malotes Embaixo de pote sou de viadutos 24 horas por essa cidade Sonhos são trocados em prol de produtos Deixando marcado que a necessidade Tá falando mais alto que a caridade A corrupção vencendo a solidariedade Faz por diversos lugares da sociedade Eu vejo poucos loucos que vem fazendo sua parte De um centavo no farol Toma atenção Que venha genuinamente do seu coração E desses poucos loucos que eu tiro a minha lição Que eu nunca vi gaveta com o pertenço e no caixão Temos que nos manter de pé Mesmo com as surpresas da vida, né Temos que nos manter fortes Sempre foi Deus, nunca foi sorte Temos que nos manter de pé Mesmo com um balde de água fria, né Blindados como um carro forte Lotados de fé com vários malotes É raridade eu tomar do pagode Preste atenção É isso meu parceiro Vamos que o lembra é viver Então se liga, Ê! Ajuda, Ê! Faz o Joãozinho ser um 10 quando crescer Então se liga, Ê! Ajuda, Ê! Só depende de você Aconteceu comigo O que eu mais temia O predador caindo na própria armadilha Seu corpo me causou abstinência Seu beijo quebra minha resistência Dormi nessa cama vazia Minha penitência Não era pra te amar Era mais uma pra deitar no meu colchão Só esqueci de combinar com o coração Só esqueci de combinar com o coração Não era pra te amar Era mais uma pra deitar no meu colchão Só esqueci de combinar com o coração Só esqueci de combinar com o coração Caramelo eu pensei que ela ia só passar a noite e acordar e ir embora Essas coisas acontecem, mano Mas ela ficou e você ainda foi ficando Tava cheio de imagina Fui surpreendido Joga, virou Virou Aconteceu comigo o que eu mais temia O predador caindo na própria abadilha Seu corpo me causou abstinência Seu beijo quebra minha resistência Dormi nessa cama vazia minha penitência Não era pra te amar Era mais uma pra deitar no meu colchão Só esqueci de combinar com o coração Só esqueci de combinar com o coração Não era pra te amar Era mais uma pra deitar no meu colchão Só esqueci de combinar com o coração Só esqueci de combinar com o coração O predador virou uma presa fácil na sua mão Não era pra te amar Era mais uma pra deitar no meu colchão Só esqueci de combinar com o coração Só esqueci de combinar com o coração Não era pra te amar Era mais uma pra deitar no meu colchão Só esqueci de combinar com o coração Só esqueci de combinar com o coração O predador virou uma presa fácil na sua mão O predador virou uma presa fácil na sua mão Maluco Vamos pra cima Eu me peguei vendo as suas fotos E eu te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Eu já acordei com uma vontade absurda de você E eu já também não sei lá quantos copos E aí pensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver Ainda não passa esse querer Você chegou assim Suave feito um vento Prontou um sentimento E tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim E não necessidade E não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola me mudar de vez pra sua vida Vai que cola me mudar de vez pra sua vida Vai que cola me mudar de vez pra sua vida Vai que é amor Hoje que é amor Eu já te imagino Pra gente beija toda linda E a lua de mel Vem que te larga em Salvador Quando o caminho entre eu sigo e o cheque de irá Vai que passa um anjo de caneta Essa parte que era a ajuda de vocês, hein Oh, 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 oh Encontrei Oh, 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 oh Amém pro raço avô Oh, 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 oh Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ter Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência Ali que me veio Logo percebi Que outros lábios beijei Mas deles não senti O amor que eu deixei Guardado só pra ti Faz falta tua vida junto a minha E falta vontade de seguir nessa estrada Traz de volta a metade que está faltando em mim Faz falta tua vida junto a minha E falta vontade de seguir nessa estrada Traz de volta a metade que está faltando em mim Senhoras e senhores Gamadinho Não encontrei Que honra, Brasil E eu vou te pedir um favor Canta aquela pra gente Essa não podia faltar Essa relíquia é máxima Vai Por favor Não vai Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar Te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim Como pensou Não há um outro alguém Meu coração Sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo no bar No celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples de entender Vai ser assim Que é mesmo o fim Saiba não vou te ignorar Devo chorar Mas vai passar Bota a voz de contem Bota a voz de generação Me diz Obrigado meu Deus por isso Se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim O que fazer Se você sabe Então me diz Como saber Donde nós Foi o culpado Que virou Mas se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim O que fazer Se você sabe Então me diz Me diz Me diz Me diz Me diz Eu imagino Encontrar Senhoras e senhores Me diz De propósito Você me deixa dividido Tô correndo o perigo Estragar a minha vida Por me aventurar Teu beijo é tão bom E tão ruim É tipo inferno e paraíso No mesmo lugar Você sabe Que eu não posso me envolver Tenho outro alguém Que maldade Mas não consigo te esquecer Coração é terra de ninguém Você me faz mal e me faz bem Eu sei que eu tô errado Mas amo esse pecado Não tenho culpa Por estar apaixonado Coração é terra de ninguém Você me faz mal e me faz bem Eu sei que eu tô errado Mas amo esse pecado Não tenho culpa Por estar apaixonado E o pior me espera Mas agora já era Você me deixa dividido Tô correndo o perigo Estragar a minha vida Por me aventurar Seu beijo é tão bom E tão ruim É tipo inferno e paraíso No mesmo lugar Você sabe Que eu não posso me envolver Tenho outro alguém Que maldade Mas não consigo te esquecer Coração é terra de ninguém Você me faz mal e me faz bem Sei que tô errado Mas amo esse pecado Não tenho culpa Por estar apaixonado Coração é terra de ninguém Você me faz mal e me faz bem Eu sei que tô errado Mas amo esse pecado Não tenho culpa Por estar apaixonado E o pior me espera Mas agora já era Coração é terra de ninguém Coração é terra de ninguém Obrigado.